Música Bem-vindos ao mais Chocado para o Especial No programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da Marvel pós-Guerras Secretas Motoqueiro Fantasma, que na verdade é um motorista, esse é o terceiro volume do Motoqueiro Fantasma no Brasil Que vai corresponder ao primeiro encadernado do segundo volume do Motorista Fantasma, do Race, Robbie Race E aqui é o sétimo volume de Justiceiro, que também não faz parte da série mensal do Justiceiro Ela se encerrou no último encadernado, no sexto encadernado Aqui vai ter a história Daredevil e Punisher Que foi lançada originalmente pela internet, de forma digital, o sétimo círculo É uma história que eu achei bem interessante E se encaixa assim na pós-Guerras Secretas Dá para colocar ele mais próximo desses últimos encadernados Mas enfim, vamos começar com o Motoqueiro Fantasma Aqui a gente tem os roteiros do Felipe Smith, com as ilustrações do Danilo Beirute E vários coloristas Enfim, o Robbie Race, ele é um personagem que foi criado no finalzinho No momento popé, pré-Guerras Secretas Ele teve dois, uns doze volumes mais ou menos, doze edições Teve dois encadernados aqui no Brasil Depois teve uma série fechada durante as Guerras Secretas Que foi... que eu achei legal E aí depois disso ele conseguiu uma nova série, que é essa daqui Que começou em 2017, janeiro de 2017 E que no fim teve cinco volumes, só cinco edições E foi cancelado porque não teve o sucesso necessário Assim, o personagem do Robbie Race, eu acho ele interessante Ele como motorista fantasma E a briga interna que ele tem junto com o demônio que está na cabeça dele, que é o tio Que faz ele se transformar nesse demônio que mata pessoas A relação dele com o irmão que é cadeirante Ela... e tudo isso se passando em Los Angeles E ele sendo um imigrante mexicano Todo esse cenário é bem legal E podia gerar uma coisa bastante violenta Condizente com o personagem E trabalhando o que daria para trabalhar elementos... de... elementos sociais, elementos étnicos Sendo... mais adulto Podia ser legal Ele tem um bom... uma boa participação na série Agentes da S.H.I.E.L.D. Na quinta temporada, na primeira metade da quinta temporada Que é justamente essa... esse cenário que eu montei aqui É esse cenário que vai ser trabalhado Mesmo que pontualmente, ele é bem melhor desenvolvido na série E por isso que na série fez sucesso Nos quadrinhos, em tanto a primeira quanto na segunda... segundo volume do personagem Eles trazem todo esse... essa cena por trás Esse ambiente que poderia ser bem trabalhado Mas transformam o Robbie Reyes num adolescente Que tem que se envolver com problemas escolares De aceitação e tal E... não pega Eles transformam todo um... um cenário que poderia ser mais adulto numa... com uma... uma narrativa mais... infantil E aí não consegue desenvolver bem nem uma coisa nem outra E eu acho que é por isso que a série não fez sucesso Porque os desenhos são legais, vai O próprio design do motorista fantasma com esse carro... esse muscle car É bem interessante Mas... não dá pra trabalhar... querer trabalhar esses elementos de uma forma... PG livre, né? Isso diminui bastante as possibilidades e deixa a história... meia boca Aqui nessa... nessa série... que o... o Matt... o Felipe Smith... ele resolve... pra iniciar... a série do motoqueiro fantasma... tentar atingir um público maior... ele faz o primeiro arco fazendo referência... ao arco clássico do... novo quarteto fantástico dos anos 90... onde o quarteto é substituído pelo Homem-Aranha... pelo Hulk... o Wolverine... e pelo motoqueiro fantástico... Então... ele faz a mesma... a mesma ideia que a capa de trás... a quarta capa indica justamente isso... Esse primeiro arco... eles vão enfrentar um ser... meio alienígena... meio... um tanto bizarro... roxo... que ele... esse bichinho ele vai mordendo... outros personagens e tirando as habilidades dele... não tirando... na verdade... emulando as habilidades dele... ficando cada vez mais... poderoso... Como se fosse... aquele robô Amazo... da... da DC... A Marvel também tem seu... seu replicante... mas esse aqui eu não... eu não lembro bem qual que é... Mas enfim... Aí ao longo das cinco edições a gente tem simplesmente uma... uma história de pancadaria... do início ao fim... Que... poderia ser legal... se a... várias... existem histórias... que se desenvolvem de forma... É... divertida dessa forma... desse... com esse enredo... com esse plot... Mas aqui ele é bobo... eu acho que ele é bobo... Principalmente pelo Frank Cho... Eu gosto da Laura como Wolverine... eu gosto da Cindy Moon... com uma teia de seda... que vai fazer as vias do Wolverine do Homem-Aranha... nesse grupo... Mas o Frank Cho... ele é... completamente irritante... eu... Nossa... é... Bem... pessoalmente... para não ficar... reclamando... entrando no vórtice da reclamação... O Frank Cho... ele é... irritante... ele atrapalhou... extremamente... o desenvolvimento e... E a relação... com esses... com essa série... Se fosse... se o personagem fosse de outra forma... fosse... tivesse outra personalidade... talvez... a história se desenvolvesse um pouco melhor... No entanto a história também não é... não é boa... Os desenhos do Danilo Beirucci... Que até me surpreendeu... é... o Danilo Beirucci... ele é um... um desenhista reconhecido aqui no Brasil... Ele tem... trabalhou com o Bando de Dois... Ele... tem uma série chamada Necronauta... e fez muito sucesso com Astronauta... Que já teve três volumes... e vai ter um quarto volume... talvez... bem... para os próximos anos... Ele tem uma boa... um bom traço... uma boa narrativa... boa imaginação... E aqui ele desenha... ele desenha ok... ele não chama tanta atenção... Mas o roteiro... muito ruim... peca bastante... Eu acredito que... essa história sendo... cancelada... Logo nessas primeiras cinco edições... era para ter uma série mensal... Inclusive... existem trechos do Motoqueiro Fantasma... Que são independentes desse... desse arco de encontro de personagem... Que mostra que vai ter um desenvolvimento de outras... De outras coisas... de outros plots... E eles vão ser abandonados... porque a revista foi cancelada... Aqui no Brasil... essa revista só foi... é... lançada... Porque os desenhos são do Danilo Beirut... O Japaninho está tentando... vender ela de alguma forma... Com... com o nome do... do brasileiro... Mas a revista... de boa... não vale a pena... Então se vocês querem uma... História sobre o Motoqueiro Fantasma... Até o Motorista Fantasma... Vão atrás das Guerras Secretas... E vão atrás da... da série anterior... Que ela ainda é divertidinha... Agora essa... esse último arco... Nesse... terceiro volume... Terceira edição... de Encadernado... Lançado no Brasil... Ela não vale a pena... E aí a gente vai para Justiceiro 7... Com esse arco... né... O sétimo círculo... Do... Demolidor... E o Justiceiro... Assim como o Motoqueiro Fantasma... Ela... em cinco edições... A gente vê uma... Corrida... né... Um desenvolvimento... De... Gato e Rato... Essa revista... Ela tem... Quatro... Quatro edições... Mas corresponde acho que cinco também... São 140 páginas... Elas têm... Mais páginas... Por edição... né... Ela também é... É uma história de gato e rato... Começa com o Demolidor... Levando um Russo... Fazendo a escolta de um Russo... Para... Prisão... Na verdade... Para o Aeroporto... Ele vai ser levado para o Texas... Porque teoricamente... No Texas... Ele seria... Seria um... Julgamento mais justo... No meio... Só que no meio do caminho... Tem um Justiceiro... Que tenta matar... O... O Russo... Que é um... Mafioso Russo... Bem... Casca Grossa... É... De toda... De todas as formas possíveis... E... Junto com o Demolidor... A gente tem o sidekick dele... Né... O Ponto Cego... Então... Dá para encaixar a história... Logo nos primeiros encadernados... Pós... Guerras Secretas... Com... O... Match... Já se... Já dentro do... Da... Corregedoria... Não... Da promotoria... De Nova York... Mas o Ponto Cego... Ainda não tinha passado... Pelos eventos trágicos... Que ele vai passar... Nas... Edições seguintes... E... E... Ele... É interessante que o Ponto Cego... Ele tem... Um bom... Uma boa presença... Na verdade... Voltando... Os... O roteiro é do Charles Soule... As ilustrações do Simon... Kodransky... Com cores de jeans... Charalampides... E os esboços... Que acredito que seja tipo um... O... Plot... Em desenho... Que é do Rayleigh Brown... E do Mest... Toda essa equipe criativa... Ela nos traz uma história... Bem legal... Bem... Divertida... Dinâmica... Envolvente... E todos os personagens... Têm um papel... É... Bem interessante... Então... O Ponto Cego... Como eu estava dizendo... Ele é bem desenvolvido... Assim como o Demolidor... E o Justiceiro... Na verdade... O que mais... É... O que mais... Atenção... Na história... É... A forma como é trabalhado... A relação... Do Frank Castle... Com o Matt Murdock... Na verdade... Com o Justiceiro... E o Demolidor... Porque o Justiceiro... Não lembra mais... Quem que é o... Que o Matt... E o Demolidor... São a mesma pessoa... E aqui a gente tem a clássica... Discussão... Entre os dois personagens... Sobre... Se... É necessário matar o vilão... Ou não... Como que... O que que é justiça... Como que acreditar... Como que... A gente acredita nela... Se é possível acreditar na justiça... E... Ao mesmo tempo que a gente tem... O Justiceiro tentando matar... Esse mafioso russo... O Demolidor tentando defender... O Justiceiro chega pro... Pro Demolidor e joga... Uma real... Que... O Demolidor... Ele tá fazendo de tudo... Pra esse mafioso não ser morto... Pra ele ser levado... Pra um julgamento... No Texas... E o julgamento no Texas... Vai... Provavelmente... Coincidir com a morte... Do próprio mafioso... Porque no Texas tem pena de morte... Através de injeção letal... Meio que... Falando que o Demolidor... Tá sendo uma ferramenta do Matt Murdock... É... Pra... Pra... Pra matar... Essa... Essa pessoa... Porque se ele fosse... Se o mafioso fosse... É... É... Aceitasse... Se ele fosse julgado... Em Nova York... Ele não seria morto... Porque não tem pena de morte em Nova York... Ele passaria... Por outras... Por outros processos... Então... O Demolidor... Ele... Nada mais é que uma... Arma... Na mão do Matt... Do advogado... Matt Murdock... Ao invés do... Assim como o justiceiro... Tem suas várias armas... Que são... Revolvers... Metralhadoras... Bazucas... Então... É... 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 É bem interessante... Essa dinâmica... Sobre... Justiça... Sobre... Matar ou não... Uma... Ou... Um... Vilão... Tudo como eu disse de uma forma... São 140 páginas... mas que você é envolvido pela narrativa, pela dinâmica e pelo ritmo que é imposto pela história. Então, vale bastante a pena, mesmo quem não comprou o Jusceiro, que estava numa decadência muito grande nas últimas edições, esse sétimo volume, Ignório Número 7, ele tem uma história completa, que acho que vale a pena também para quem acompanha o Demolidor, porque conta uma história bastante interessante dos dois personagens. Então, é isso. Esse é o Motoqueiro Fantasma e o Justiceiro vs. o Demolidor. Motoqueiro Fantasma, abandonem, podem correr, e o Justiceiro 7, acho que vale a pena ir atrás. E é isso. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook, e comentem o que vocês acham do Justiceiro, do Demolidor, do Motorista Fantasma, o mesmo desse novo Quarteto Fantástico, agora formado pela Silk, a Teia de Seda, pela Wolverine, pelo amado Frank Shaw, e o Robbie Reis. E a gente conversa nos comentários. Até o próximo episódio, e bons quadrinhos. E a gente conversa no canal. Até a próxima. A gente conversa no próximo episódio,